Eu sou o pastor Santos Fernando Félix, estou na Igreja Universal do Reino de Deus há 23 anos. Desde o momento em que eu me converti e antes de entrar para a obra, até então passamos por muitas lutas, por muitos momentos difíceis. Já naquela altura, depois da minha conversão, depois de se entregar de fato para Deus e ver o desejo de fazer a obra de Deus, foi muito difícil, muito complicado para a família aceitar que eu tinha que deixar tudo para servir e obedecer ao chamar do Espírito Santo. Mas assim o fiz, Deus deu força e condições, apesar que houve muitas vozes contrárias, mas assim o fiz e fomos em frente. O Espírito Santo chamou-nos para realizar a obra de Deus aqui em Angola e posteriormente fora do país. E nessas idas e voltas, nessas andanças por fora, os desafios eram muitos, porque a realidade da obra de Deus aqui em Angola, na altura, com alguns países da África, quando a gente passou, também era uma outra. Mas Cristo nos ensinou que devíamos ter bom ânimo. Assim como o ânimo, enfrentamos essas lutas em países que eram de predominância islâmica. E para a implantação do evangelho do cristianismo, houve muita dificuldade para as pessoas aceitarem. A gente enfrentava lutas no mercado na hora da evangelização, enfrentava lutas com as pessoas porque éramos tidos e achados como feiticeiros, como bruxos, por causa da visão, do trabalho da Igreja Universal do Senhor de Deus. Mas tudo foi passando. Dali, o Espírito Santo confiou-nos em outra missão, em outros lugares, em outros países, e fomos vivendo cada dia de fé em fé. E num desses lugares onde eu passei, e que fui por força de um golpe de Estado que aconteceu no país, fomos sequestrados, não é? Sofri um sequestro, fui colocado em cativeiro, e graças a Deus fui liberto desse cativeiro, da mão desses homens. E posteriormente passei outra situação, que fui, tinha que ser obrigado, conforme eles me disseram, que você, que é cristão, tem que se comportar como Jesus se comportou, e colocaram-me em desafio até. E eu tinha que andar por cima das águas como Cristo andou. E se você não o conseguisse, então você seria um falso profeta. Entre muitos desafios. Depois passamos para outros lugares, e por causa das dificuldades, das coisas que foram acontecendo nos países, dos golpes que eu tomei, eu apanhei muita porrada, muita surra mesmo, de verdade, porque você é cristão em países com dificuldade para aceitar o cristianismo, muito difícil, então houve muita guerra nesse sentido. E todos esses golpes, toda essa porrada, todas essas dificuldades, acabaram mais tarde, fazendo com que, eu já estava, me lembro, no Congo, aqui no Congo, Brasaville, estava um tempo esta parte, e de repente fizemos o culto e fomos à casa, descansamos, e quando acordei dia seguinte, acordei já com um AVC. Tive um AVC, eu sei muito bem o que é um AVC, o que é uma trombose, como nós falamos, na gíria, uma trombose, e que me levou a ficar paralisado todo o lado esquerdo. Ali foi um dos momentos que eu disse que foi a gota d'água, foi um dos momentos muito delicados da minha vida, eu dormi bem e acordei com trombose, todo o lado esquerdo paralisado, lutei nos hospitais, fui para lá e para cá, só fui desenvolvendo o quadro, foi muito difícil, mas graças a Deus, fui ao hospital, a igreja ajudou-me, a igreja apoiou-me, fiz as consultas, fiz tudo, passou esse momento, graças a Deus, Deus colocou a mão, e hoje estamos aqui firmes e vivos. Após isso também, tive um outro sequestro, em um outro país, fui sequestrado pelos miliantes, outra segunda vez, passamos por um momento de terror, no cativeiro amarrado, durante seis horas de tempo amarrado, e foi um tempos muito, muito delicados, em que na mente veio o seguinte pensamento, você no teu país, estás bem, você veio aqui fazer o que? O que te trouxe aqui? Você não precisa passar por isso, então liga na direção da igreja, pegue para você abandonar, para sair, porque é muito sofrimento, é muita dor, porque você não está aqui para fazer uma outra coisa, senão para pregar o evangelho, mas por que todas essas coisas? Mas de repente, a voz do Espírito falou mais alto, e nos lembramos da palavra de Deus, que nos disse para ter bom ânimo, para ter coragem, e com essa força do Espírito Santo, e se não fosse o Espírito Santo, nós hoje estaríamos aqui, apesar de todos os embates que essa vida, que esse ministério acarreta, mas com fé, com abnegação, com certeza, nós temos levado, essa palavra de Deus, temos insistido, temos resistido a todos os desertos, temos resistido a todos os momentos, porque o Espírito Santo tem sido a nossa força, porque sem Ele, nós não conseguiríamos resistir até agora, então, essa é basicamente uma forma resumida, um pouco da história da minha vida, do meu ministério, desde a entrada da igreja, a entrada do meu ministério, e até então, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a tua, e a tua estar até o fim.